Boa tarde a todos, prazer estar aqui novamente. Agradecer o convite do E-Commerce Brasil, discutir sobre os desafios e o que a gente entende de oportunidade daqui pra frente na logística do país, na logística da Netshoes, da Sephora, enfim. Queria falar rapidamente, a Netshoes está se posicionando desde o mês passado como um grupo. A gente teve a entrada da Zatini, que é uma loja de moda, em dezembro de 2014, então a gente mudou um pouco a nossa marca, a identificação. Só um recado, pra vocês já entenderem que a Netshoes, hoje ela está em multicanais, e a ideia é a gente expandir isso pra vários departamentos. Esse é o tema de hoje, como é um painel, então eu vou ser bem breve, os mistérios da logística e como a gente encara tudo isso no nosso dia a dia. Um pouquinho dos nossos números, a Netshoes tem 54 milhões de visitantes únicos no mês. Se a gente parar pra pensar, metade da população, um pouco mais da metade, acessam todo mês a Netshoes. Isso é um marco muito grande pra nós. 30 mil pedidos entregues por dia, mais de 60 mil itens movimentados nos nossos centros de distribuição. A gente opera hoje com um pouco mais de 70 mil SKUs, a gente deve estar em torno de 80. Desses 80, quando você desce pra cor e tamanho, isso se transforma em 200, 200 mil. Então é um desafio enorme pra nós, de operações também, interna, comandar todo esse leque de produto. O faturamento do ano passado, 1.5 bi. Eu coloquei aqui algumas modalidades de entrega. A Netshoes, desde uns 3 anos pra cá, ela vem trabalhando em modalidades de entrega diferentes. O e-commerce, quando ele foi lançado, a gente brinca que inventaram o parcelamento em 12 vezes, sem juros e o frete grátis. O frete grátis, ele ainda continua. É uma coisa difícil de você tirar. Eu acho que faz parte ter. Só que a gente entende que o cliente é o protagonista e a gente quer ofertar a ele e dar a ele as opções que ele deseja escolher de entrega. Então, de um tempo pra cá, a gente vem estudando algumas modalidades. Hoje o frete grátis continua. Nós trabalhamos também com a entrega expressa, que ela é de dois dias para as principais capitais do país. A entrega no mesmo dia, então a gente tem a entrega super expressa para São Paulo, Rio e Pernambuco. Hoje nós temos centro de distribuição em Pernambuco, em São Paulo, então é fácil fazer isso. O Rio a gente já usa a ponte aérea, a gente não tem CD lá, mas a gente consegue também entregar no mesmo dia para o Rio, se o cliente escolher. Entrega esportiva, que é uma entrega que a gente faz de bicicleta e com corredores. Essa está nos grandes centros da cidade, nas principais regiões ali do Rio de Janeiro, Ipanema. É uma questão de divulgar e ir em direção de encontro com o meio ambiente também, e a entrega agendada. O que a gente entende como os principais desafios? A Netshoes, se você pegar de 2007 a 2014, e tirar uma média, ela vem dobrando de tamanho. É óbvio que nos últimos anos não, porque você não transforma um bi em dois de um ano para o outro. Mas, para nós, é um desafio muito grande a gente conseguir acompanhar tudo isso. Então, a gente planeja o ano, só que todo mês o plano é revisado. A gente está abrindo um novo CD, agora em extrema, na região de Minas, para atender a parte de Minas também, que é o segundo maior estado de vendas nosso, para já ir de encontro com esse crescimento, vindo os atinos e vindo outras lojas de departamento também. Como a Vivi estava falando, a gente tem um grande desafio hoje, que eu coloquei uma das coisas que eu acho, que é o transporte aéreo. A Netshoes tem um perfil de courier. A carga é pequena. Então, para entregar no mesmo dia, em um outro estado, ou em até dois dias, a gente viaja muito com a carga no modelo aéreo. Hoje não existem cargueiros no país. A nossa infraestrutura é precária. Para quem não sabe, a nossa carga viaja junto com as bagagens das pessoas em voos comerciais. Então, o planejamento também do transporte aéreo é um planejamento que a gente vem tratando sempre ao longo do ano. E a gente entende que para datas como Black Friday e final de ano, é sempre um risco, mas a gente se estreita essa relação com as principais companhias aéreas e faz a carga voar e não ficar no chão. Só que um avião lotado e cheio de bagagem, a carga fica. A prioridade é o passageiro e a bagagem dele. Custo de frete é uma coisa também que, hoje, na Netshoes, todo mês a gente senta para avaliar, porque é um valor alto. Praticamente, não só a Netshoes, como a maioria dos e-commerce, ele se subsidia a um frete ainda. Só que vem de encontro com aquele plano, que é dar ao cliente a opção e, através da opção do cliente também, ele pagar por aquilo. Uma entrega expressa, uma entrega super expressa, tem um custo, não é um custo... Até lembrei esses dias, minha esposa quis comprar umas almofadas, não era na Wesley, era numa outra. E eu falei, vamos ver pela internet, obviamente. Entrei no site, o preço estava uns 30% mais barato do que uma loja física de renome aqui, que fica na Marginal. Algumas, que ficam na Marginal. E eu falei, vamos comprar. Quando eu fui fazer a compra, o prazo, 18 dias. E ela falou, não, mas eu preciso das almofadas para a visita que vai vir no final de semana. Eu falei, meu, não tem como, vamos ter que sair para comprar almofada. O tempo que eu gastei de pegar o carro, ir até a loja, comprar, com certeza, se tivesse uma opção de frete, eu pagaria para poder receber. Então, a gente vem de encontro com isso, na questão de custo. Existem ferramentas hoje, e áreas de TI, de tecnologia, trabalhando muito forte para entender também o comportamento do cliente, e já lançar para ele as opções já de frete, pago, para que ele possa se interessar. tem muito cliente que opta em receber mais rápido e pagando por aquilo. As nossas principais apostas, a gente investe muito em capacitação humana, nós temos, nossos CDs são automatizados, temos uma infraestrutura muito grande, interna, para poder atender um pedido em até duas horas, quando ele é aprovado o pagamento, mas, a gente não deixa de nunca de capacitar as pessoas, de dar treinamento, a cultura nesse sentido é muito forte. Eu acredito que o capital humano hoje ainda, e na Netshoes com certeza, ele é o principal recurso para a gente poder ter toda a eficiência e entregar no prazo como a gente precisa. Proximidade de grandes players, para a estratégia do negócio, então a Netshoes trata todos os players que trabalham com ela, os operadores logísticos, como grandes parceiros, também montando estratégia, para poder atender volumes altos e tendo lado a lado sempre e todo ano. A operação é própria, isso faz com que as pessoas se engajem mais, a gente não tem uma área terceirizada da Netshoes, a não ser a ponta final que é a ponta de entrega, tanto call center como colaboradores dos CDs, que hoje estão em torno de 700, 750 colaboradores são próprios. Isso faz com que também a gente tenha uma eficiência e um engajamento muito forte. Como é um painel, quis resumir, a gente vai debater aqui alguns assuntos, vou passar agora aqui para o Fábio ou para o Eduardo, não sei. Obrigado, Marcio, agora vamos escutar um pouquinho do Eduardo, que é o diretor de operações e logística da West Wing, entender um pouquinho a visão dele, depois a gente abre para um papo e para algumas perguntas. Bom, boa tarde aí, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite da Viviane, para mim é um prazer imenso estar aqui ao lado do Márcio e do Fábio, acho bem bacana poder participar dessa discussão. Então vamos começar falando um pouquinho de West Wing. Eu acho que muita gente conhece, muita gente já comprou aqui coisas do West Wing, eu queria começar um pouco falando da essência do West Wing. O que é o West Wing? Aqui é uma descrição até da Alexandra, que é a nossa diretora de estilo e uma das cofundadoras da empresa, ela diz nas palavras que é um site vivo, que traz uma variedade, a maior variedade possível de produtos para os clientes, para tentar encantar esses clientes que são tão exigentes ou mais exigentes até do que a gente e tão apaixonados por esse universo de casa e decoração. Então aqui tem algumas coisas chaves que eu já vou falar. Isso aqui é um exemplo de tipos de produtos que a gente tem no site ou já teve ou vai ter no site. Então desde uma mesa, aquela primeira exemplo, uma mesa toda de espelho, super bonita, acho que as mulheres devem ter falado, pô, legal, quero comprar, quem trabalha com logística deve estar pensando, pô, como é que eu vou mandar isso aí para o cliente? Jarra, poltronas, ID designer, bicicleta, banco de jardim, aquele banco ali mais no centro, é o pesadelo do meu gerente de operações, aquele banco tem 3 metros e meio, madeira maciça, super complicado de manusear, é uma cabeça de alce ali, tem gente comprando para dar de presente para o marido, para a mulher, também super frágil, complicado aí para entregar. Então é um mix de produto muito interessante. mas quando a gente fala nesse mix, no modelo de flash sales que a gente tem, então todo dia a gente está renovando esse portfólio, todo dia a gente está subindo mil novos SKUs no site, para vocês terem uma ideia disso, uma loja do pão de açúcar tem 5, 6 mil SKUs, a gente está falando que toda semana a gente tem uma renovação equivalente a uma nova loja do pão de açúcar, uma loja física, no nosso site, novos produtos cadastrados e novos produtos chegando no nosso centro de distribuição. Então o que a gente recebe todo dia é diferente do que a gente recebeu ontem. Então se eu planejo um equipamento para hoje, para o meu mix de hoje, ele vai ser obsoleto amanhã. Então isso é um desafio também bem grande. A gente tem também variedades de materiais, variedades de formatos, então por mais que sejam SKUs muito diferentes, eles também são formatos e materiais muito diferentes. Então algumas ferramentas não atendem a gente. Aliado a isso, a gente tem uma operação de cross-docking, a gente não trabalha com estoque. Então esse produto que chega, além dele estar renovando todo dia, ele já está vendido. Então eu tenho que entregar isso muito rápido. Isso torna a nossa operação ainda mais complicada. Então a gente se pergunta, como é que a gente manuseia, como é que a gente embala, como é que a gente transporta esse mix de produto tão diferente? Como é que a gente padroniza a nossa operação se a gente não tem um padrão de produto e de pedido? E como é que a gente define o balanço entre custo e experiência do cliente? Aqui eu fiz questão de falar em experiência do cliente, a gente ouve muito falar em logística de nível de serviço, que é aquilo de você entregar o produto certo no tempo certo. Agora, para a gente, voltando lá, lembra que eu falei que a gente tem um consumidor exigente e apaixonado, em geral são mulheres. Cara, entrega errado para uma mulher de TPM, você vai ter um problema sério ali no seu call center. Então, a gente não só quer entregar certo e entregar no prazo, como a gente tem aquele desafio de encantar o cliente, surpreender o cliente, de criar uma experiência de compra, que ele goste daquilo, que ele volte, que ele fala, putz, o West Wing me atende muito bem. É diferente de você só receber. Você recebe e você tem uma experiência diferente. Isso aqui é para mostrar um pouquinho do que eu estou falando. Isso aqui são posts do Instagram que eu colei aqui. Quem quiser entrar depois ali, hashtag meu decor West Wing. São alguns posts de clientes que a gente vê aí falando do produto. Falando, por exemplo, só quem compra loucamente pela internet sabe o prazer de receber cada caixa. Ou chegar em casa e encontrar as caixas mais esperadas do West Wing. E o que vocês notam nessas fotos aí todas? E tem muito mais no Instagram. É a caixa do West Wing ali no fundo. Ela faz parte dessa experiência. A cliente sabe o que está ali dentro. Ela não é uma caixa parda com a marca do nosso fornecedor. Ela é uma caixa do West Wing. E aí começa o nosso primeiro desafio, que é encarar a embalagem não só como um custo, mas como um investimento. Ele é um investimento porque ela está ali para proteger o produto e para fazer com que esse produto super sensível, super frágil chegue íntegro no cliente. Ela faz parte da experiência, então a gente quer traduzir na forma que a gente embala todo o cuidado que tem por trás ali. Então, desde escolher os produtos, fazer toda aquela curadoria, até receber, manusear, embalar, tem um super cuidado, é super minucioso esse trabalho. E a gente quer que o cliente sinta isso. E isso, obviamente, também faz parte de branding. A cliente sabe que a marca West Wing está ali. E a nossa marca está circulando por aí. Eu mesmo, às vezes, desço para pegar correspondência ali na portaria do prédio, vejo uma caixinha branca ali, e eu sei que foi a gente que entregou, fico feliz ali, sei o que tem ali dentro. Isso torna a nossa área de embalagem, principalmente, bastante desafiadora. A nossa embalagem é quase que artesanal. Porque, imagina, embalar uma bicicleta, uma mesa de vidro, uma cabeça de alce, não dá para fazer isso de uma forma padronizada. Então, a maior área, hoje, no nosso centro de distribuição é a área de embalagem, que é uma área super treinada, especializada em tipos de produto, então, itens frágeis, móveis, itens têxteis, etc. E é uma área bastante numerosa. E 100% do que a gente pede, todos os pedidos, sem exceção, são reembalados antes de ser enviado. Então, mesmo que eu receba um produto de um fornecedor, um Garden City, por exemplo, e ele tiver uma embalagem super resistente, que eu consiga embarcar aquilo ali direto, despachar para a transportadora, a gente vai reembalar, a gente vai colocar na nossa caixa com o nosso branding do nosso jeito, o nosso jeito de embalar. Isso aqui é um exemplo de algumas embalagens que a gente faz. Então, eu chamei de embalando inspiração, que é para justamente gerar essa percepção no cliente. A gente tem, hoje, 34 tipos diferentes de caixa. Então, desde essa caixa que a gente vê aí chanfrada, que, por exemplo, é uma caixa de cadeira, caixas menores, que a gente também vê ali, até outros tipos de proteções que a gente vê ali embaixo, por exemplo, esse item do meio, isso é uma poltrona. Para embalar isso vai, são várias camadas de materiais. Uma camada de polietileno com cantoneiras para proteger todas as saliências da poltrona. Depois vão seis camadas de espuma de polietileno, um filme de polietileno que é para proteger de impacto. Depois é uma camada de stretch film que é para deixar tudo aquilo ali junto. E depois é uma camada de tecido para dar um acabamento com a nossa arte ali, com o nosso logotipo para dar identidade visual. Então, é bastante complexo. Para vocês terem uma ideia, 15% do que a gente pede do nosso CD, dos nossos pedidos, não cabem em uma caixa padrão, mesmo a gente tendo 32 caixas. Então, a gente tem que fazer uma embalagem totalmente artesanal, totalmente especial para aquele pedido. Ali no canto direito inferior, a gente vê um exemplo de uma mesa. Essa é aquela mesa de espelho lá que eu mostrei para vocês. A gente tem uma mínima arcenaria dentro do nosso centro de distribuição para fazer isso aqui. Então, a gente recebe o produto do fornecedor, ele não vem assim, ele vem embalado de uma forma um pouco mais simples, porque é uma entrega que vem consolidada. A gente recebe isso, a gente reembala isso, a gente monta uma caixa de madeira para resistir a última perna lá de transporte, porque aquilo vai ser embarcado com um monte de outras coisas, vai cair produto em cima, tudo isso tem que resistir. E falando em transporte, obviamente a gente também quer o que todo mundo quer, entregando prazo, com baixo custo, sem avaria. E isso é difícil, a gente tem, como a Viviane mesmo falou, uma malha viária super pouco desenvolvida no Brasil, a gente tem uma infinidade de transportadoras no mercado, a gente tem, pelos dados da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, fala em quase 200 mil transportadoras cadastradas, e mais 900 mil autônomos, então vocês imaginam a gama de opção que a gente tem, mas a maior parte não é profissionalizada o suficiente, são poucas transportadoras que conseguem fazer um trabalho legal, que tem sistema funcionando, que tem uma integração viável aí. A gente tem também toda a situação de roubo de carga, então tem regiões muito sensíveis para a gente entregar, tem transportadora que nem quer levar carga para algumas regiões, e como é que a gente tenta contornar isso no Ashwing? Primeira coisa, a gente trabalha com várias transportadoras, a gente tem 20 parceiros aí, 20 transportadoras, de diferentes portes, então algumas são super profissionais, algumas têm um nível muito bom de atendimento e de sistemas, algumas são super especializadas e menores, mas que prestam para a gente um serviço muito legal também em algumas regiões ou para alguns tipos de produto. Além disso, a gente está desenvolvendo uma frota própria para entregar em São Paulo, então para quem não sabe, a gente tem até duas lojas aqui em São Paulo, no shopping Cidade Jardim e no shopping Higienópolis, e as entregas dessa loja a gente prefere fazer via uma frota própria, então a gente está aumentando isso e fazendo um projetinho para entregar também tudo em São Paulo. E um ponto interessante também é que a gente tem a nossa própria pólice de seguro de transporte, então nem sempre eu uso a pólice da transportadora, dependendo da transportadora, dependendo do caso, eu uso a nossa pólice porque é mais barato, porque o meu produto ele tem um fator de risco muito menor do que uma carreta de eletrônico, uma carreta de celular e quem vai roubar uma cabeça de alce. Então o nosso produto ele é um produto com alto valor agregado, mas que não é tão visado para roubo quanto a maior parte da carga que as transportadoras levam. Então para a gente faz sentido sair e ter o nosso seguro próprio. E falando um pouquinho da última parte aí que é o nosso centro de distribuição. Então como eu falei, tendo um portfólio tão heterogêneo é muito difícil padronizar os processos. Eu não consigo ter um sorter no meu centro de distribuição, eu não consigo ter muitas esteiras. a gente faz um processo simples, mas pontual e funcional. Então a gente tem uma operação 100% própria que aí está na nossa mão a produtividade, o engajamento do funcionário, controle de qualidade, a gente não terceiriza nada, exceto o transporte. A gente tem processos muito granulares, isso é super importante. Por mais que a gente tenha uma operação simples, a gente tem uma operação que ela é toda monitorada. Então todo dia a gente tem uma reunião logo cedo, eu participo dessas reuniões, os gestores da nossa operação participam dessa reunião e a gente revisa mais de 190 KPIs de todos os subprocessos da operação. E ali eu consigo ver quantos pedidos eu tenho parados em cada lugar do processo, quantos são atrasados, quantas pessoas estão faltando por área, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão de atestado, enfim, e aí vai. A gente tem uma granularidade de informação muito grande e esses KPIs vão se atualizando online ao longo do dia e a gente tem dashboards ali que mostram para a gente algum problema. Porque o importante é você conseguir pegar o problema antes que ele vire um problema para o cliente. Enquanto ele é um problema interno, a gente resolve. a gente não quer atrasar a entrega para o cliente. Então a gente tem que monitorar isso para não saber que o pedido atrasou quando o cliente liga já, aquela mulher de TPM liga no seu call center e fala, eu não recebi meu produto ainda. Então antes dela, a gente tem que saber e a gente tem que saber isso em questão de minutos. Parou ali, a gente sabe que ele está parado. O nosso WMS, também o nosso software, o nosso Warehouse Management System, para quem não sabe, é o software que faz a gestão do armazém, ele também é próprio e ele foi feito sob medida e é constantemente atualizado para a gente conseguir adequar ele à nossa operação, mudar processo e fazer sempre relatórios novos, ferramentas novas e aumentando a produtividade. E eu acredito muito também em ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, no fim, logística, é muito mais simples do que parece. Mas tem que ter bom senso, tem que ter criatividade, tem que ter aquela agilidade, tem que ter aquele drive de querer resolver as coisas e de pensar em uma solução. Então, a gente traz pessoas, não necessariamente com experiência. A experiência, às vezes, ela vem com vícios, ela vem com, sei lá, pessoas que não querem olhar para a solução diferente, então a gente traz pessoas das mais diversas formações e com backgrounds muito diversos também e a gente treina essas pessoas porque se ela tiver o bom senso, se ela for inteligente, se ela tiver criatividade, ela vai ser excelente na logística. O último ponto que eu coloquei aqui para a gente falar, e acho que a gente até pode discutir mais daqui a pouco durante o painel, é como é que a gente aproveita o momento de crise. Enquanto tem muita gente reclamando, pô, a crise está sendo complicado, está me ferrando, estou vendendo menos, sei lá, a gente está aproveitando isso de uma forma pouco saudável. Então, a gente está aproveitando para renegociar alguns contratos, para pegar preços mais baratos até de transportadoras que estão precisando de volumetria para consolidar carga, a gente está buscando alternativas de galpões, porque a gente tem uma vacância enorme agora, porque vários empreendimentos ficaram prontos e ninguém está a fim de alugar e de fazer um contrato de 5, 20, 10 anos nesse momento. Então, a gente está olhando para isso também, porque surgem oportunidades muito legais para a logística nesse momento. Então, esse é um ponto que a gente também está olhando com bastante carinho, bastante critério, porque a gente acredita que a gente vai conseguir tirar o lado bom dessa crise toda que está acontecendo. Beleza, pessoal, era isso. E vamos para a discussão aí. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Bem, pessoal, eu não sou especialista em logística, mas enquanto os dois falavam, eu pensei em algumas dificuldades que eu enfrento no dia a dia e eu queria jogar essa pergunta para eles para ver como eles estão pensando em enfrentar isso. Para a plateia também. Para a plateia também. Então, vamos lá. O primeiro é o seguinte, pessoal, acho que muitos de vocês sabem da questão da PEC do e-commerce, que é essa questão da mudança do ICMS, que antes o ICMS era 100% no estado de origem, e agora está indo para 100% do estado de destino. Eu queria saber como é que vocês estão tratando com isso, como vocês estão se planejando para se adequar a essa nova realidade. E a segunda pergunta é como que vocês fazem quando vocês têm algum problema de entrega? Quando você tem algum problema com o cliente? Porque eu acho que problema sempre a gente vai ter, e eu até brinco, às vezes a gente trabalha com 2% de atraso de entrega, mas para nós é só 2%, mas para o cliente é 100% do problema dele. Então eu queria escutar um pouquinho de vocês, com relação à PEC, como é que vocês estão se planejando e se estruturando, e com relação a essa questão de problemas de entrega, problemas com os clientes, qual que é a estratégia que vocês usam dentro tanto da Netshoes quanto da West Wing? Bom, vou começar. Relação à PEC, é um assunto já que vem, a gente vem lidando com isso há alguns anos, foi aprovada e vai sair. Eram 5 anos para ser dividido o bolo até chegar a 100% no destino e virou 3%. eu acho, não só eu como o pessoal da Netshoes, que é mais do que justo, porque os clientes de outros estados, os estados reclamam muito pela questão do ICMS ficar só em São Paulo, ou no estado que você tem o centro de distribuição, que você faz o despacho, isso vai dar uma equalizada um pouco, acho que também na própria economia, só que em contrapartida, a gente tem 3 meses apenas, porque agora saiu no último mês, que de fato vai precisar entrar, e a gente passa o último tri, é um dos do período mais desafiador com a vinda do Black Friday e Natal, e aí se programar para isso e colocar isso em prática, fazer testes com os sistemas, até um mês atrás a instituição dizia que para todos os clientes, independente do porte do cliente, você ia precisar fazer o recolhimento do imposto na origem, para nós que printamos 30, 35 mil notas por dia de pedido, isso seria inviável, parece que saiu agora, nossa área tributária está vendo isso, nossa área jurídica, que você vai conseguir abrir uma inscrição estadual em todos os países, em todos os estados, e você vai ter um recolhimento único no final do mês. Uma outra questão que complica um pouco também, a Netchoose vende vários itens, e hoje a gente sabe que a alíquota de um tênis, por exemplo, ela é diferente para São Paulo, do Rio, do Acre, então existem aí empresas dando um suporte muito grande para nós, não só da parte tributária, mas também da parte de sistemas, para integrar tudo isso em sistemas operacionais, e fazer acontecer. O prazo está aí, a gente vai ter que testar, nesse período aí, a gente vai pegar a segunda quinzena de dezembro, que a gente dá uma baixa aí, quem comprou já comprou, começa a diminuir um pouco, e fazer os testes para que já dia 1º de janeiro a gente consiga fazer essa divisão, começar a divisão do ICM. Em relação à questão da entrega, a gente sabe que os problemas existem, mas a gente tem que estar muito preparado para resolvê-los. Os 2% é muito mesmo, 98,5%, a gente conversa com o pessoal de transporte, nossa, nosso SLA está em 98,5%, a gente fala isso para o nosso CEO, ele fala, cara, tem que ser 100, só que aí é difícil você chegar no 100, os problemas vão existir, a gente tem uma base... Aí o Efraim fala, paga para 100% que eu cobro mais caro, a conta não fecha. E a questão, às vezes, não é nem o serviço, a gente trabalha hoje, acho que com os principais operadores, e caras super comprometidos mesmo, mas vai acontecer, tem extravio de carga, tem problemas com entrega, parte de infraestrutura, o que que a gente consegue fazer hoje? Nosso sistema, ele consegue, através de EDIs, obviamente, entender o que está acontecendo com cada pedido, e já se antecipar ao problema, a solução, na verdade, do cliente. Então, se a gente tem um problema de entrega em uma determinada região, para algum tipo de cliente, a gente já sabe que aquela carga foi extraviada, automaticamente, a gente envia um e-mail, um comunicado, para aquele cliente, dizendo que vai poder, sim, atrasar, e já dispara um pedido de extravio, e com uma entrega hiper, mega urgente, para a gente tentar ainda manter o cliente encantado, e ele entender que a experiência de compra dele ainda foi super positiva. A gente vai por esse caminho, os problemas existem, mas a gente está aí, pessoal de logística, de operação, de call center, para poder solucioná-los. Bom, sobre a PEC, vai ser bem desafiador, no fim, vão restar duas opções para a gente, ou a gente paga essa diferença de CMS antes da expedição do pedido, que é praticamente inviável, a não ser que a gente tenha ali N pagamentos, mas uma área gigantesca de pagamentos por dia, vai ter estado que só vai aceitar pagamento no Banco do Brasil, você tem que ir pessoalmente lá, então é inviável para a gente pagar, fazer esse recolhimento antes da expedição, e outra opção, como o Márcio sugeriu, é a gente ter a inscrição estadual em todos os estados. Eu acho que isso resolve o problema do nosso lado. O que me preocupa é porque a nossa carga, quando ela vai para uma transportadora, ela vai ser consolidada com várias outras empresas ali. E não necessariamente as outras empresas que vão estar naquele caminhão vão ter, ou ter feito o recolhimento, ou vão ter a inscrição estadual. Então, qual o risco de quem tem o processo correto acabar impactado por outras empresas que ainda não se adequaram? Porque a carga vai ficar parada de todo mundo ali numa barreira fiscal, alguma coisa assim. Então, essa é a maior preocupação que a gente tem agora. Obviamente, a gente vai correr para adequar sistema num período aí que não deveria ser essa nossa prioridade. A gente está entrando aí fim de ano, Black Friday, Natal. A gente tem vários desafios, desafios suficientes nesse período do ano, na logística. Mas vamos lá. Vamos resolver isso. Vamos mudar o sistema para o que tiver que ser feito. Mas o risco, e que a gente vai ter que ainda entender com todas as nossas transportadoras, é como é que a gente evita esse impacto durante já o frete. Se a gente expediu, a gente está tudo ok. Mas tem alguém ali que não está ok, como é que a gente evita que isso barre a nossa carga? Falando sobre a questão de atendimento do cliente, como o Márcio falou também, problema vai existir. Logística, no fim, o dia a dia é resolver problema. Tanto dentro do centro de distribuição, tanto na área de transportes. Mas eu acho que, mais do que só resolver o problema do cliente, obviamente, se você não resolve o problema, o cliente está muito mais insatisfeito. Se você resolve, ele tem um grau de satisfação. Mas é como você resolve o problema do cliente. Como que é a sua interação com o cliente ao longo de toda essa tratativa? Então, tem produtos nossos, por exemplo, que demoram, às vezes, 30, 45 dias para a gente conseguir repor. Um sofá que vai ter que ser fabricado naquela cor específica, eu não vou entregar no dia seguinte para o cliente, eu vou demorar. Mas o que ajuda e o que torna essa experiência negativa ou positiva é como a gente atende esse cliente. É ele realmente sentir que a gente está preocupado com o problema dele, que a gente está realmente resolvendo. E no final, obviamente, a gente tem que ter resolvido. Esse atendimento, que geralmente é a central de atendimento, ou o call center que faz, ele é super importante. Então, o nosso call center, ele é uma das grandes prioridades da empresa. Ele fica junto no nosso escritório, ele não fica no centro de distribuição em Jundiaí, ele fica no nosso escritório aqui em São Paulo. O pessoal do call center, a gestora do call center, ele reporta direto para um dos nossos CEOs e está ali para conseguir fazer esse atendimento acontecer. Então, é muito realmente, muito importante para a gente o contato com o cliente. Principalmente no e-commerce. No e-commerce, o cara compra sem falar com ninguém. Geralmente, ele recebe sem falar com ninguém, porque o motorista deixa ali, a transportadora deixa na portaria do prédio. um problema é a única vez que ele fala com alguém e essa experiência tem que ser muito positiva. Ou seja, aquele call center de antigamente, que o cara estava preocupado em passar um protocolo. Cara, eu não quero um protocolo, eu quero o meu problema resolvido, eu quero ser bem atendido. Protocolo não me interessa. Então, é toda essa mudança no processo de atendimento e nessa experiência, nessa interface que a gente tem com o cliente, que faz um problema ser resolvido e se tornar numa experiência negativa ou numa experiência positiva. É assim que a gente encara. Tá, legal. Pessoal, eu quis fazer essas duas perguntas, porque eu acho que a primeira pergunta é uma coisa que todo mundo vai ter que enfrentar com essa questão da PEC. Então, eu acho que o ano que vem isso vai ser um boom na operação, a operacionalização de tudo isso. Eu sei que o IDV estava tentando postergar um pouco isso, pela questão operacional, não conseguiu. Então, isso é um desafio que todo mundo vai ter. O segundo ponto, com relação a como tratar os problemas, eu acho que isso é uma realidade de todo mundo. e eu sou muito adepto das soluções simples. Eu acho que tem... Então, na verdade, o que eu sempre penso para o atendimento ao cliente, que também reporta direto para mim, eu todo dia recebo um relatório em ordem decrescente as principais reclamações. Porque aquilo ali é um termômetro do que pode começar a estar acontecendo. Se você nunca tem cliente reclamando que não recebe senha, então você fala, eu posso estar tendo algum problema no recebimento de senha. Se, de repente, o teu plástico bolha começou a estourar, ali é o primeiro lugar que você vai começar a ter reclamação. Então, isso aqui, de repente, é uma dica que eu deixo para vocês para sempre terem um relatório diário, semanal, de top-down, quais são os principais ofensores do atendimento ao cliente que vocês têm. E o segundo indicador, que eu acho um indicador muito interessante, é o número de ligações que você recebe sobre os pedidos captados. Ou seja, putz, eu vendo 20 mil pedidos por dia, quantas ligações eu tenho? É uma ligação por pedido, é meia ligação por pedido. Esse é um outro indicador muito importante que mostra como está a sua operação e também se você teve algum impacto muito grande. Vivi, acho que agora a gente podia abrir para algumas questões. Podemos abrir aqui. Só um comentário. Eu vou te passar o microfone. Quantos de vocês receberam uma cartinha dos Correios essa semana, avisando que, a partir da última semana de novembro até o final de dezembro, terá um acréscimo no prazo de entrega que você está dizendo que vai ter na sua loja, se foi entregue pelos Correios? Quantos? Levanta o braço, por favor. Já estou comunicando a vocês, porque eles vão prorrogar o prazo justamente na semana da Black Friday, a semana do Natal. Em algumas regiões são dois dias úteis, em outros, que estão recebendo a cartinha, tem um prazo maior. ou seja, você vai precisar rever o seu prazo de entrega se você funciona com os Correios, só com ele, para a Black Friday. Senão, o seu atendimento vai ficar louco. Pergunta. Por favor. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Uma é para o Márcio e a outra é para o Eduardo. A primeira pergunta para o Márcio é a seguinte. Referente ao frete, que foi um ponto bastante discutido no dia de hoje, eu gostaria de saber qual o percentual médio que vocês subsidiam do frete hoje na Net Shoes. Essa é a pergunta para o Márcio. Pode falar para o Eduardo já de uma vez? Tá. E a pergunta para o Eduardo é referente à questão da entrega. Como o produto, em muitos casos, o produto comercializado pela empresa de vocês são itens de maior volume, como é que fica essa questão da entrega, a complexidade? Normalmente, na compra pela internet, a gente dá uma janela de atendimento ao cliente até X dias. E, normalmente, vocês encontram dificuldade de não ter como deixar esse produto na portaria pela característica dele. Como é que funciona? Muito obrigada. Bom, é uma informação que eu não sei se eu posso falar ou não, mas, enfim, vou responder de uma forma que acho que vai responder a sua pergunta. 30% dos nossos clientes aderem ao frete pago. Não necessariamente a conta de frete, ela representa lá dos milhões que você gasta mensal, 30% desses milhões eu consigo subsidiar, eu consigo cobrir. Mas, hoje, 30% do nosso volume, o cliente, ele escolhe pagar para receber, ter uma entrega mais eficiente, mais rápida, 70% ainda escolhe o frete grato. Obrigada, Márcio. Qual que é o seu nome? Paula. Obrigado, Paula. Bom, é realmente um desafio grande entregar móvel, imagina uma cristaleira, um sofá, como é que você entrega isso? E lá na ponta é um terceiro que está fazendo, por mais que a gente tenha, esteja começando com essa frota própria em São Paulo, a gente vai pegar só uma parte dos clientes, a gente não vai pegar todo mundo. E sim, é um desafio, então a gente vai medindo ali como é que o transportador faz isso, porque a gente tem uma janela de entrega e a gente se compromete a entregar até o terceiro andar caso precise subir de escada. Se for de elevador, o motorista ajudante eles levam o produto até o apartamento ou a casa da pessoa, se for de escada até o terceiro andar. Só que aí, óbvio, que sempre tem o problema. Então tem casos que o motorista às vezes achou que não cabia no elevador e não quis levar o produto, a gente monitora isso muito de perto, eu acho que não tem uma solução para todos os casos, eu acho que cada tipo de produto vai ter um desafio, tem vezes que a gente precisa deixar, e é claro, sempre a gente tem o envolvimento da nossa central de atendimento que faz esse meio de campo. Então chegou para entregar no cliente, o cliente não está, obviamente a gente vai voltar em outro dia se for um produto volumoso porque a portaria não vai receber. Agora chegou para entregar no cliente, não cabe no elevador, não tem como subir de escada, isso acontece muito, aí o nosso call center é envolvido e a gente acha uma solução, ou seja, vai içar o produto, ok, vai içar, a gente deixa o produto na garagem até chegar à empresa de içamento ou a gente entrega ele no dia seguinte. Cada caso é resolvido de uma forma diferente, a gente tem poucos problemas desse tipo, até pelo tamanho do nosso produto e pelo desafio que a gente tem, o número de problemas que a gente tem é bem pouco, mas eles acontecem e aí de novo vai de como a gente resolve. Eu acho que não tem uma fórmula que funciona para todos os casos porque cada produto tem um tamanho diferente, cada prédio tem um elevador de um tamanho diferente, de uma altura diferente e aí os desafios são aqueles de cada dia, é matar o leão daquele dia e partir para o próximo. Tem alguém aqui que entrega piano de cauda? Alguém aqui da Playtech? Alguma coisa? Não? Porque você fica imaginando como é que eles entregam piano de cauda e a outra, tem uma loja online que vende pneu de trator. Entrega na portaria? É fazenda, teoricamente. Entrega na portaria alguma coisa assim, você chega lá, dona Viviane, tem um negócio ali para fazenda. Tem alguém ali que entrega pneu, está vendo? Levantou o braço, ele está mostrando ali que ele entrega pneu, então isso é outra coisa que está ficando mais fácil aí, Eduardo, entregar a mesinha e o banco do que entregar o piano de cauda e o pneu de trator? São desafios diferentes. O primeiro do trator é se o cara estaciona ali no Zona Azul e não coloca o talãozinho, vai ser que inchado ainda depois para reaver esse trator. É difícil. Perguntas, pessoal? Só um comentário, acho que em relação a isso, acho que uma das grandes vantagens dessa eficiência, obviamente, que a NetXus tem é a diferenciação da carga. Eu entendi aí o que o Eduardo falou, imagina também a entrega de pneus, de piano, enfim, acho que isso é uma coisa que faz com que a gente tenha uma vantagem mesmo de ter uma eficiência melhor, porque a nossa carga é pequena, como o caso também acho que do Fábio. Eu tenho uma pergunta para o Eduardo. Como é uma reversa, você pode contar para a gente um pouquinho, por exemplo, sabe aquele banco que você falou ali? Às vezes a pessoa comprou achando que cabia nesses apartamentos que, segundo meu pai, é um banheiro de 22 metros quadrados, 32 metros quadrados. Meu pai disse que é o banheiro lá da fazenda, tá, Fábio? Como é que é um processo de uma reversa dessa para você? A gente tem duas opções de reversa. Na verdade, três. Dependendo do problema, chegou um conjunto de copos quebrado, obviamente, a gente não vai coletar isso de volta. Fica lá e a gente vai repor o cliente. Nos casos que a gente precisa receber o produto de volta, ou a gente vai coletar na casa do cliente, e aí a gente agenda mais ou menos um período, ou um intervalo de dias ali que a gente pode ir lá coletar, e a gente envia uma transportadora para fazer essa reversa, ou o cliente, para peças menores, tem a opção de colocar no correio. A gente tem um nível baixo de reversa até, e de reversa por avarias, por todo o cuidado que a gente tem com embalagem, a gente tem um índice de reversa bem baixo, até para o nosso business. O que a gente faz, a gente olha isso muito de perto também, a gente chama isso de uma devolução problemática. Então, toda devolução que não foi escolha do cliente, ou seja, não gostei da cor, não coube no apartamento. Tudo que é um problema efetivamente de uma avaria, ou de um produto com a qualidade inferior ao que ele esperava, porque ele não viu o produto fisicamente, a gente monitora isso semanalmente, um monte de gente participa dessas reuniões, mas são reuniões, inclusive os co-seos participam também, e a gente olha muito para isso de por que os produtos estão voltando, e a gente tenta mapear também se tem um padrão, é algum fornecedor específico, é algum tipo de produto específico, o que a gente pode fazer para evitar a reversa? Porque a reversa, ela sempre é uma experiência ruim, porque o cara queria o produto, ele recebeu, e ele teve que devolver por algum motivo. A gente consegue controlar, olhando muito para os motivos e trabalhando preventivamente para a reversa, no caso de uma reversa, dando a opção para o cliente de postar no correio ou a gente retirar, e claro, aquele meio de campo com o call center sendo muito bem executado para o cliente não ter a insatisfação ou não ficar sem notícia daquele produto. Bacana, obrigada. Márcio, o ano passado você deve ter vendido camisa da Copa demais, não é? Brasil. Sim. Houve muita reversa depois daquele 7x1 da Alemanha? Olha, o desafio era despachar tudo antes, para não ter problema. Os que estavam no meio do caminho ainda tiveram clientes que quiseram cancelar, obviamente, mas o grande problema, Vino, não era nem a questão das vendas, do que já tinha vendido, era a aposta que a Netshoes faz. A Netshoes acredita no país, não só na seleção, mas no país em desenvolver, em ter toda essa inovação das pessoas, mas o problema é o que fica para dentro do estoque. que é esses dias... Pinta de outra cor. Muito engraçado, a gente estava vendo, a gente vem trabalhando, são muitos SKUs, a gente vem trabalhando com alguns estudos de ter lados do armazém com SKUs de giruá, com alta densidade. E a camisa do Brasil, na altura do campeonato, ela virou Z, né? E aí esses dias fizeram uma promoção, acho que é R$ 49,90, da camisa oficial, a gente vendeu a R$ 199 na Copa. Caramba! Com personalização grátis, e tal, e aí essa camisa deu um boom de venda, então as pessoas acreditam ainda na seleção. Tem uma esperança? Tem fé. Vivi, eu vou dar uma de Marília e a Gabriela aqui, que eu acho que é interessante quando ela termina o programa que ela fala, uma citação... Por favor, por favor, por favor. Eu queria escutar de cada um de vocês que dica, que citação que vocês dariam. Do meu lado, eu achei um ponto muito importante que eu acho extremamente importante é andar na operação, que até no outro congresso eu vi que eu falei visitar o Google ou visitar o depósito. Todo mundo que é no Google posta a foto no Facebook que está no Google, mas ninguém posta a foto que está lá no depósito, ainda mais o meu que é em Tocantins. E um dia eu estava lá no depósito andando, daí tinha um negócio de lixo ali das pessoas que faziam o packing, aí tinha uma caixa de papelão e um buraco, diminuindo o tamanho do buraco do cesto. Eu perguntei para a menina, o que é isso? Ela falou, não, porque esse buraco aqui ele é menor do que o maior tamanho que eu tenho. Porque às vezes na dificuldade ela acabava derrubando algum packing ali dentro e ia para o lixo. E aí foi uma solução caseira que a pessoa teve que ela construiu aquilo lá e isso acabou evitando na verdade que ela teria esse problema operacional. Então eu queria escutar de vocês que dica, que sugestão, que mensagem que vocês queriam deixar aí para o nosso público. Legal. Eu acho que logística, como a gente está falando aqui, é meio que uma bucha. É problema todo dia, é aquela operação, dia a dia, hora a hora, não dá para você deixar para amanhã. Eu acho que a dica que eu dou é uma vez que tem um problema ele já aconteceu. Então como é que você previne o problema? É trabalhar realmente para antever e proativamente evitar aquele problema. Então se você sabe que tem um fornecedor que sempre chega atrasado ou que sempre entrega uma carga com problema no código de barra, coisas assim, não adianta a gente ficar sofrendo e reclamando e putz, de novo esse fornecedor. Não, vamos solucionar, vamos visitar o cara, vamos alinhar os processos. É sempre conseguir evitar o máximo de problema que a gente tiver, porque ainda assim a gente vai ter problema. Agora se a gente não evita, os problemas vão se multiplicando e viram um negócio inviável. E essa questão de operação, como eu falei, a nossa operação é 100% própria, a gente acredita nisso, mas é muito importante num ambiente de operação para quem tem um centro de distribuição ou alguma coisa assim é você ter standards. Você não pode deixar o funcionário ali da operação criar muito, porque vai dar problema. Você tem que explicar para o cara exatamente o que ele tem que fazer e ele tem que fazer exatamente aquilo e você tem que ter formas de monitorar se o que ele está fazendo é o que está no procedimento, é o que foi ensinado para ele, porque o pessoal cria e é impressionante também. Tem soluções que são muito bacanas, mas às vezes a gente chega lá e a gente se assusta com umas soluções que colocam em risco algumas coisas. Então a gente tenta realmente ter a nossa operação muito disciplinada, a gente também dando exemplo, a questão de uniforme, a questão de horário, os gestores, eu mesmo e todo mundo no CD, a gente segue bastante as regras para garantir que todo mundo dentro de uma operação segue as regras, porque é resolver problema e ter a disciplina ali do dia a dia de fazer as coisas acontecerem na hora que elas têm que acontecer. Então acho que é isso que eu passo aí. Bom, eu vou falar o que eu faço, acho que é mais fácil, do que eu acredito. A Netshoes tem quatro centros de distribuição. Eu fico no primeiro que foi feito por nós em Alphaville, em Barueri, meu escritório é lá. Primeiro, a gente chega, olha os principais números e o planejamento do dia. É importante a gente entender a demanda. A gente sabe já o que vai acontecer no mês, mas é muito volátil, muda bastante. Principalmente quando a gente começa a vender muito item. e essa é uma tendência que vem ocorrendo principalmente com a entrada de Zatine agora. Falar em número de pedidos é diferente em número de itens. Às vezes o comportamento vem mudando e isso faz com que o comportamento interno da operação mude bastante. Mas eu chego, olho os indicadores, desço para a operação, gosto de conversar com alguns funcionários, avalio também a questão das gerências nas unidades. Mas a dica é um time muito forte, um engajamento das pessoas, as pessoas de fato fazem as diferenças nas operações, elas têm que vestir a camisa e gostar do que fazem e acreditar no sonho da empresa, no sonho delas, no sonho do seu chefe, porque aí, através disso, elas vão buscar os resultados. Indicadores é fundamental para qualquer e-commerce, para qualquer logística. Não precisa ter muito, acho que você precisa ter os indicadores principais só da sua operação para você ter um termômetro do dia, para você entender se você vai entregar ou não o resultado através daquela demanda. Então, indicadores de produtividade, modelo de gestão, ficar claro para as pessoas o que elas precisam entregar e como está aquilo durante a semana, durante o mês. A gente tem reuniões diárias de trabalho, com a equipe, assim, a gestão. a gente tem semanais e a gente tem uma de fechamento. A de fechamento, os 700 funcionários participam. A gente mostra como foi o mês, a gente mostra a curva de demanda, de pedido, o que espera para a gente daqui para frente. Falando de Black Friday, o Black Friday já é planejado, terminou o Black Friday do ano passado, a gente começou a planejar o desse ano, porque é muito detalhe, muito mesmo. principalmente com os parceiros, a gente foi até elogiado, tem alguns amigos nossos aqui, parceiros, que fazem lá o nosso carregamento, falam, nossa, vocês mandaram uma planilha, eu vou replicar, eu falei, só tira as informações, que não pode passar. Mas é nisso que a gente precisa, a gente precisa de vocês. Enfim, muito engajamento, muita união, indicadores e bola para frente. Obrigado, Márcio, obrigado, Eduardo, e parabéns pelo trabalho, pela contribuição para a gente. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada, Márcio. Obrigada, Márcio.